Bora, bora, bora! Isso, bora, bora! Isso, recebeu, vai lá! Vai lá! Agora sim, vai! Isso, uma! Ótimo! Isso, bora! Isso, velocidade aqui pra mim na cama! Ótimo! Isso, um, dois, três, vai! Ótimo! Isso, bora! Isso, bora! Bora, Efto, bora! Isso! Saiu, Efto, saiu, saiu! Isso! Bora, Cervo! Bora, Cervo! Isso! Vamos! Mais uma filha ali! Bora! Isso! Vai! Bora! Isso! Vai! Bora, Efto! Bora, Efto! Ótimo!